Boa tarde, Sr. Wick. Já faz um tempo. Eu queria uma degustação. Estou empolgado para lhe mostrar uma coisa. Primeiro. Bom dia, Sr. Wick. Tchau, Angelo. Bem-vindo de volta a Roma. Magária é bizonha de um hábito novo? Estou sim. Eu conheço a sua predileção pelos varietais alemães. Mas posso lhe assegurar a qualidade desta nova safra austríaca. Glock.34 e .26. Este é o mapa original da propriedade de António. Aqui tem toda a estrutura antiga. 49. Diga-me, Sr. Wick. Será para um evento formal ou social? Social. E será de dia ou de noite? Um para o dia e outro para a noite. Cabo remodelado. Novo carregador com troca mais rápida. E com certeza irá gostar do ferrolho personalizado. O que mais deseja? Eu quero alguma coisa robusta. De precisão. Robusta? De precisão. Este é o mapa do templo e abaixo estão as catacumbas. Qual o estilo? Italiano. Quantos botões? Dois. E a calça? Justo. E quanto ao forro? Tático. AR-15. 29 centímetros. Compensados com o carregador Ion-Bonded. Mira Trigicon com magnitude de 1.6. E aqui está a planta atual. Existem um, dois, três portões. Discos de carboneto de silicone, matrizes de cerâmica, estrutura laminada é a última. Tecnologia em armadura corporal. Costuramos tudo entre o tecido e o forro. Penetração zero. Infelizmente, é doloroso ao extremo. Pode recomendar alguma coisa para o fim de noite? Uma coisa grande, poderosa. Posso sugerir a Benelli M4? Retém do ferrolho e carregador personalizados. Cabo texturizado. Se a mão ficar suada. Um clássico italiano. Sobremesa? Hum, sobremesa. Essas são as melhores facas. Todas afiadas à pedra. Muito bom. Entrega com urgência? Claro que sim. Para onde gostaria que fosse enviado? Para o hotel. Devo enviar tudo para o seu quarto? Sim. Muito obrigado. Excelente. Sr. Wick? Aproveite bem a festa. Aproveite bem a festa. Transcrição e Legendas Pedro Negri